Sim, sim, é verdade Agora só, vamos aqui São André, São André, tá bom Você é campeão, não, Flam Ano novo, já começa Agora você É que para, aceita cor Ano novo Ano novo vira nova Ou ano novo vira bad Sabe, vira, vira cada dia um vira novo Cada dia o nosso sol está Nascendo coisa nova Acho que, pelo menos para mim Na minha perspectiva de Oceano O segredo de nunca ficar parado Na marasme E na mesmice É bom e reinventa a boca aberta Todo dia Enquanto nunca consegui descobrir Aquele pequeno segredo De reinvenção De nossa própria cabeça Talvez no Tatiana Tudo coisa que ele me Diferente de dia Mas a coisa é a mesma Mas não Tudo isso Dentro de nossa cabeça E falando nisso O que não estou de um Alguém mais bom Um companheiro O bubo Sanderson O bubo da bacalha verde Não estou de um Matamorfose Não é isso De um Alguém que Que nunca esteve Confortável com o que ele é O que ele era Os seus estados de evolução O bubo da busca O bubo da busca O bubo da busca Um espírito inquieto Um inquieto Que Que apara Na lógica das cenas De nunca De nunca Conforto De nunca Fica parado Para nunca A arte chama tudo De é igual A pessoa diz Então revê muito Uma cena de boa Desde o começo O meu Deus faz tanta coisa O meu Deus experimenta Tantas artes Tipo um cigate Uma identidade própria E que ele é O puro simbolismo No jam De a cena Que no começo A fala dele De Dias nunca Que é igual Ou se Dias tudo Fosse igual Nunca tinha um jam Que estive recentemente Na Warner Brothers Na Hollywood Assim né O bubo estava Parado naquele jam Que no começo Que Se calhar Tinha dúvidas Que tinha receios Tinha medo Tinha muita ideia De apontado Para ele Mas Nunca para Eu transformo Eu reinvento Eu queio Eu levanto Eu choro Whatever Mas Você confia no processo Que é a grande essência De parar Ou não Porque eu te concordo Eu te concordo Eu te concordo Plenamente 100% Aliás Não consegui resumir Na Just Aquele Acho que A minha biografia A biografia De jam Não pode chamar De chamar De chamar De chamar De chamar Acho que Engraçado E Que até deixa De ser curioso Que A primeira grande Questão Que um escreve No início De 2023 E Eu sei Sendo um criativo Me encanta conseguir Andar Sem Sem Que ele Não tenha um estresse Não tenha um estresse Dele Cada Qual Você acusa Que ele Supostamente Tenha um jornal Diário De mês de janeiro Cada mês Não tem um Que ali É aquele O do ano E A primeira Pergunta Que me coloca Em cabeça Pode Pode Faz-se Pode Faz-se Até Inesperado Mas A pergunta Que me coloca Ali Que se tem Em branco Para responder Ele E Supostamente Não teve Que marca Com mim mesmo Com o Compromisso Responde Ele Este Em branco E a pergunta Quem sou eu Por É Não tem Mas é grande É Em constante Crise Existencial Acho que Quanto mais Nuda Faz Quanto mais Em contato Entre Com Cus Nuda Faz Mas Nuda Pergunta Quem sou eu e muito importante de lado aquela pergunta também é quem eu quero ser, quem eu escolho ser, é que as duas grandes questões que estão atravessando e por muito que por e por e por vários caminhos alcança vários sonhos e aquela coisa que eu falei de experimentação, de metamorfose acho que é uma pergunta que a cada nova etapa muita gente tem necessidade de colocá-lo, porque essa transformação, essa bata mudou também a boa forma de responder a essa pergunta essa levou para novos caminhos ou quando eu descobri novos caminhos começa a fazer novas questões e a bata abre horizontes e a bata descasca camadas dentro de bó, que de certa forma está a fazer-o sempre e essa pergunta existencial de quem é bom principalmente no que tange a algo que é um de que as minhas lemas de 2023 que é intencionalidade porquê a pergunta porquê que eu vou querer fazer o que eu vou querer fazer mano, a tudo tudo, tudo, tudo aspeto você tem, tipo na tudo na tudo questões o que é que está por detrás daquilo que que não se está fazendo então aí aí vem a pergunta porquê que eu quero ser artista porquê que eu quero porquê que eu quero ser ali naquela conversa que o bó porquê e aí talvez mais do que ter respostas já pronto é esse exercício de pergunta e de deixar-lhe em branco que a bata que a bata de alguma forma cria espaços e oportunidades para o para o investigo acho que é um processo de investigação e a partir disso também a bota a bata cria estratégias e metas e desenho a bovida você entende de tipo de forma a que aquela pergunta ali seja respondida e ainda por e-flou ao longo de sei lá volta para Cabo Verde como foi em regressão para Cabo Verde foi aqui desde 2011 é um por e-flou que só nos últimos dois anos desde a pandemia que de facto não começa de forma consciente de fazer esse tipo de pergunta mesmo que não tenha sido antes uma pessoa que espontaneamente está a fazer coisas está a provoca experimenta está a ser de caixa está a fazer aquilo que está bem para a cabeça às vezes coisas que voltam aí para a casa e falam a minha maria tipo um catacritão faz aquilo no sentido de uma coisa uma coisa leva a outra uma coisa leva a outra e chega um momento em que em que eu acho que a própria vida está a flow faz muita coisa agora não quer dizer que está para onde que você vai para onde que você vai para que que os aprendizados podem podem trazer para o ah contribui para um algo maior que no fundo acredita mas sabe tudo que essa jornada que eu acabo de descrever e gosto de ler é tentou de consciencialização assim como aquela coisa centrada na boa e nossa educação é educação voltada para espelhar no outro assim e que faz como filho de fulano de tal que amigo de bom mãe de bom pai que espelho que ele puto que é fixe que ele caralho estudioso que é bom jogador de bola é o menino de comportar eu sou hoje eu estou com uma vergonha e desde acho que o cara ali está barato um cabelo e desde pequeno eu sou eu não sei talhado para hoje de fora e não hoje para dentro é um desconstrução total eu estou desconstruindo para o ativo um safe ground para construir aquele novo gem aquele novo aláudio aquele novo mulher aquele que vou quiser ser e ele é um ele é um que usa um bocado penoso eu tenho que ir contra tudo aquilo que vou ensinar eu vou vir a tudo como que vou conseguir desconstruir aquele gem antes eu avanço eu tenho que dizer bom dois estão dividindo a nossa parte primeiramente eu acho que naturalmente não mas de uma certa maneira desde sempre foi uma pessoa que deixou inquieto deixou desconstrução desconstrutora então para mim nunca nunca foi uma pessoa de digamos de padrão sempre foi já minha forma de crescer foi sempre como me pertence a vários universos me envolvi minha pessoa dentro de diversas experiências artísticas sobretudo e sendo arte acho que trazer esse lugar de contato com autoconhecimento de coisa que me pode expressa de uma forma que me pode comunicar e uma hora que me pode no fundo brinca de ser humano que tudo é uma ficção um produto de uma grande ficção e depois o segundo momento eu começo a partir de para mim 2020 foi ano em que de alguma forma conscientemente não percebo disso de que a minha me desenvolve assim é uma característica que eu tenho e que agora de uma forma consciente em que utilizá-lo para atingir fins mais conscientes porque tanto é como um faca eu tenho resultados muito nutritivos mas às vezes também é delejado então eu acho que chega num ponto que me aleijam a cabeça muito e por esse espírito também de disrupção e de crer e de crer fazer muitas coisas e viver muito sempre sabe a obtenção muito fora de caixa também às vezes é muito difícil botar na caixa então em caixas então é é um equilíbrio entre como é que botar como é que você encontra caixas que está de cubo e ao mesmo tempo e permite a cabeça de alguma forma crescer dentro das caixas porque é o caminho do meio sempre então a partir de 2020 acho que foi o ano que realmente começou a fazer esse exercício de life design ok até agora não foi assim coisa que não crê ser onde que não crê vai qual que as qual que as qual que as grandes planos qual que é big picture né tipo ok quem quem quer né pergunta quem quem quer crescer e o que que o que 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 fazer e no fundo para mim foi 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 através de ter passado por um processo duroso de pressão de pressão boa da grande e trazendo trazendo esse salto né qualitativo de de ter de chegar no fundo do poço bem fundo acima tipo no enigma nunca o que atribui a nível emocional e psicológico como você falou perda completa de vitalidade vontade de viver mesmo foi um um paixão aceso mas um paixão saudável não um paixão de quase irracional um paixão assim bem 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 mais consciente mais leve mais mais usado do exato no sentido de pequenos gozos e de confiar no fluir da vida você entende e então e para fazer arco final com aquele que eu falo e só é possível a partir desses exercícios de onde eu paro né só é possível só é possível a partir de momento em que torna os valores e faz as escolhas sintoniza aquele que pensa aquele que sente aquele que faz né e se procura dessa coerência coerência interna diariamente para a maioria é é é é fácil né não sei mas vive muito mais no mundo das ideias e no mundo da projeção da fantasia de quem de quem de nós ideais o dia do eu o como é que seria o o perfect body a conta bancária é perfeita vira perfeita mas as tantas a vida perfeita até existe para acordar seis horas pela manhã vou lá fazer aquele caminhar então é tudo é tudo uma questão de de cada um ser capaz de fazer as perguntas certas fazer a pergunta certa e entrar num processo investigativo e é que é fácil é no fundo é bem contra tudo aquilo que é o sistema social a sociedade que é feita com um fim consumista produtivista de alguma forma também de preservar um um falso digamos conceito de coletivo falso porque não sabe que é um coletivo que é controlado por um massa de poder que depende de que pessoas de alguma forma comportam de uma maneira para isso continuam perpetuando seus lugares de privilégios e de poder e enfim isso já é um assunto também que se não entra ali nunca até termina mas é sem dúvida a partir de investigação a coragem de coragem de seguir rumos eu toque num 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 cena que que é um tabu na Cabo Verde atribui pessoas mais um vez na educação mas tudo é educação mano o falo de o empreended lida com emoção o empreended lida com mentalidade não quer deixou um um bitch shoutout pra vachar e pensaram tinha outra fala ele muitas outras pessoas mas ele é um gajo que tem plataforma e ele é consciente de poder que ele tem pra passar mensagem e pensaram toda outra fala tinha o de mental é uma prioridade só para nós é que é ensinar a lida com nos mentais para nós é que é ensinar a lida com nos emoções emoções eu passo conto para que eu pôr na vergonha só que eu lhe deixou aquela base de vergonha nunca sabe lida com frustrações fracassos com receios com medo pessoalmente já levando aquela jornada de enfrentar o desconhecido e sei um outro já um gajo mais diabólico mais forte bom é o seguinte em acaso é que deve ser de exame servida de exame para ninguém por quê porque digamos que o facto de de a mim sempre ter sido uma pessoa de alguma forma muito perguntadora e muito questionadora e muito de pensa minha processo foi de show intelectual no sentido de quando um entra na quando um chega na digamos se não fala do poço em termos emocionais em termos estruturais em termos em termos mesmo de perda de vitalidade de vontade de viver demora um tempo mas um consegue percebe que só a partir de realmente fazer perguntas ou seja porque é que um tinha chegado até aquele estágio é que um consegue bem atrás de respostas né e por que que na família acaso é que acaso é que acaso divisemos para ninguém porque é que é tão simples e que é um coisa tão que pode ser feito assim não é que não é que não é que não é que pessoas que têm aquelas características daí que seja extremamente recomendável procura apoio psicológico o que me faz né o que me faz é de uma forma bastante tímida e com bastante resistência durante o tempo de mídia que não estava doente mentalmente né e só que ninguém identifica com abordagens que que digamos que as profissionais teve com mim inclusive não teve uma prescrição para um babo para um consulta psiquiatria na trindade e já o sabe mas ele é uma coisa que também se eu não se eu com o outro eu falo não para a trindade não pera não pode ver não aquela 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 vergonha etc 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 é tudo esse estigma né e valeu perfeitamente de modo que foi difícil para mim perceber isso então quando eu nunca tinha mais um recurso e o único recurso foi realmente foi o seguinte era na média pandemia por cima né imagina já tipo duplamente em crise crise social crise profissional crise existencial o que me fez foi um raja um grande um telemão sabe num quarto outro chapéu um quarto pequeno atrás só porque é um cama com aquele colchão na chão com as roupas assim na mala que tem um casa vai compartilhar na corredor lembra juntando como era eu compro essa pele cenário essa pele grande se eu compro um x um banho numa parede de quarto um pincel e eu começo a fazer pergunta por quê para me na pergunta de todas as perguntas tipo o que é a vida, o que é o universo de onde vem o ser humano tipo, me bate naquelas grandes questões filosóficas mesmo e entra num estado de realmente um processo investigativo até parece ser uma coisa extremamente fácil, bonito e poético mas foi um processo extremamente difícil, eu sei porquê porque é o seguinte, olha-se que você é no escuro, você é de luz botar ou é tudo coisa que você olhava antes no escuro, e botar ou é com coisas que você deixou doloroso e coisas que você até queria enfrentar que eu tenho que ter enfrentado descobrir coisas que você sabia uma botinha, uma botão e entre em contato com conhecimentos que você tinha antes e que te revoluciona toda uma crença toda uma perspectiva, e que às vezes é coisa que estruturou durante uma vida inteira e que eu tenho que abrir mão dela para realmente transformar em outra pessoa e às vezes é extremamente difícil né, admite admite a minha si admite os lados negros concha os lados negros sabe de onde que está bem sabe de onde que está bem uma determinada linha de raciocínio que botão e e também e que nada disso é adquirido ou seja é perguntas que te levam a mais perguntas que te levam a algumas respostas algumas pistas e mais perguntas e mais perguntas então isso é tipo é torna quase que um ele é é uma nova forma de viver uma forma de viver em que botão conseguir manter um equilíbrio de ir vivendo mas ir vivendo sempre com um processo de auto-vigília auto-investigação autocuidado e uma capacidade de ser o grande de de estar no exercício de humildade de eu não sei eu quero saber eu talvez sei alguma coisa sobre isto e e por isso que ainda falou apesar de de pode parecer mantendo o seu que é adquirido talvez é o fato de estar constantemente fazendo essa pergunta que está fazendo se está sempre tem que inventar novos gems e aquela coisa que me falou aquela hora é o exercício de ficção como é que o da ficção o ser humano é é um ser extremamente digamos substancialmente ficcionado não que aláudio o que é aláudio não é é é como é como é que como é que não está chegando nesses seres não é tem pata diminuído para camaras pata se nutrou se nutrou toda carga biológica né que é a composição dentro de um complexo de muitas coisas que eu vou estar que nem que não conseguem alcançar né a nível de a nível celular a nível metabólico a nível atômico né o que o que é o que é ser composto de de matérias e células e varitas que nunca tem um conhecimento suficiente sobre nós mesmos sobre o funcionamento do corpo você se sentado boca se preocupa não se respira não se simplesmente se agora imagina ganhando consciência sobre aquilo né já é um outro 500 agora imagina um outro aspecto né quem é essa identidade como é que é bem e isso é extremamente importante de uma pessoa que realmente quer responder essa pergunta é fazer exercício de retórica né de apá as tantas isto aqui é mesmo um coisa construído e mal que foi construído quem quem que quem que educam como fala quem quem educam na que contexto que nasce qual que é valores em a família qual que foi forma como em esse país ensinam sobre coisas minhas paras minhas amigos na escola na sociedade a mim mesmo de que maneira que um bata responde emocionalmente a vários desafios questões situações de vida moda que faziam ser a pessoa que minha hoje né e isso terão duas ferramentas ferramenta número um é ferramenta para de alguma forma percebe que as coisas tem um porquê né a boa é assim porque desenvolve dessa maneira e que todo mundo está no mesmo barco ou seja é sempre que no que no que no que no pode parte para o julgamento do outro às vezes ignora que o outro é o resultado de ser de ser configuração e e chega na e chega na na ponto de conseguir perceber que cada um faz o melhor que pode o melhor que sabe sempre seja qualquer que seja a mais filha da putice que esteja da fase é sempre o melhor que sabe pode com a consciência que tem naquele momento mas já estou comprando um pouco só esse processo o o não faz indica também descubra os superpoderes agora que desintoxica o conche vou falar um bocadinho de um que está bem o conche o que funciona o prende o tem o visão onde você está bem você está liberado você descobre que você tem um potencial enormíssimo agora você consciencializa de que esses superpoderes começam a nascer vários jams quem você seguiu na sua chamada quem acompanha o trabalho você começa hoje um janto prolifer ou seja prolifer como você surge com coisas e a boa pessoalmente mostra ou aqueles super poderes que você descobre é um programa interessante eu acho que assim a mim está considerando privilegiado no sentido de facilidade artística desenvolvida porque arte de alguma forma é uma inteligência como há vários outros que tem outros que me é lofa mas artisticamente sempre o que potenciou é capacidade de ficção é coisa que você falava a invenção do eu invenção do mundo que é no fundo o que você lita faz constantemente eu vou sair diante de um microfone porque alguém inventou simples e se não pode inventar um microfone também pode inventar facetas pode inventar figuras pode inventar formas pode inventar infinidade de coisas e artista ser privilégio no sentido que usa a palavra privilégio é ser ligado a um parte sensível a parte sensível que é a parte de ligação entre o invisível tudo aquele que está aqui e que nunca se está hoje artista é quase que ouve música primeiro que pô pra pôr a música porque tudo faz parte daquela grande energia que isso ali sim exato sintoniza e sintoniza como horas que permite a cabeça estar naquele estado a mergulha e foi preciso até ela ter subido um pancário no relacionamento e teve que entrar em contato com estágios de dor e sofrimento imenso para transformá-la artisticamente e quando outra pessoa entra lá está com a cabeça na parede porque nunca tem energia artística criativa para transformar a vida e arte fora de fora no tralho de lugar dos endeusamentos artísticos não fala de arte enquanto fundamento humano criação de criação exato e é isso então para mim é super poder esse é o poder de perceber o quanto que vou poder criar o quanto que vou poder que vou poder falar mas então quem é que decide que isto é assim porquê que isto é dessa maneira porquê que é que pode ser de outra maneira porquê que nunca pode misturar cores porquê que nunca pode usar aquilo porquê que porquê que porquê que é uma coisa que não gosta de ser é a questão da identidade de gênero o que é isto quem é quem é esse ser que está na nossa frente é um ser masculino feminino é é tudo doce é que tem gênero o que é gênero o que é que pode ser gênero onde onde fronteira entre um coisa e aquele outro e e ao mesmo tempo que isso também é ele é um exercício criativo mas é exercício também de colocação diante de de sociedade né a hora que ele está fazendo coisas que realmente de alguma forma é é fazer com que aquele meio que você o meio possa de alguma forma através dessa estranheza reconhecer o que é que está lá está a ser falado o que é que aquele artista provoca com aquela imagem com aquela música com aquela dança né o que é que o que é que pode provoca né aí entra depois boa como boa pessoa e as formas os efeitos as qualidades e e os valores que botão e de alguma forma botão que também percebem como é que está cabendo dentro de arte também né que tipo de arte que você faz e de que maneira é que essa arte está coerente né com com o bom enquanto pessoa né é tão difícil cada vez mais talvez houve uma altura em que foi completamente talvez separado mas hoje em dia separa o artista da pessoa é tão delicado né não tem casos de Michael Jackson e outros Jackson da vida que 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 artistas né funinais mas que depois aces digamos imperfeições ou algumas questões de ser vida pessoal implica né no chamado hoje a cultura do cancelamento que é implacável mas já não bem na parte de cancelamento minha mãe é a boa aplaudido quanto artista né pra muitos a boa criticado pra aquele franja mais purista de de arte caboverdiana mas mesmo assim boca narco ou sussig né boca mal que botacinho mal que tenevega nas águas de os haters e os aplaudem simplesmente i don't give a F é mais ou menos é mais ou menos assim é ah você sabe tipo é não ser tão concentrado na fase que é fuzzy que nunca tem tempo e nunca tem mesmo nunca nunca não sequer entra em contato é óbvio que a crítica quando é quando ela é chegada de uma forma é que realmente tá tá traz substância tá pô hoje o trabalho de forma pronto em termos qualitativos né percebo que o único pode melhor do resto é apenas um exercício de hoje em dia de pessoas tá 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 comendo sobretudo tem uma opinião sobretudo tem alguma coisa a fazer sobretudo o que é extremamente isso causa um tipo de movimento social um tóxico né e pessoas perdem um pouco a mão e perdem um pouco tempo e a capacidade de um exercício também de alto refreio de perceber será que um devido comenta será que qual é que é minha autoridade no assunto qual é que é conhecimento de causa e o que é o comentário contribui na discussão ou será que é necessário levantar uma discussão sobre aquela isso é algo que cada um tem que saber mas para mim é sempre foi você está um pouco focado na vive que nunca se preocupa o que é que se passa à volta então para mim acho que é um combustível natural o combustível também já é suficientemente autocrítico na minha cabeça então se que for algo que seja tipo alguém que vem ou não é aquela coisa que faz isto de alguma forma melhorava e também depende de outra forma como a pessoa faz aquele comentário que é sempre um comentário e acaba sempre para ser levado para um caminho de auto investigação também de meu às vezes para falar ok ali eu melhorava às vezes eu falava não é que ali é que ali de aquela maneira ali e também não é justo a gente tipo condena o que fazia antes com o olhar de hoje porque é também uma coisa a minha é uma pessoa tão tipo me deixou apaixonado e fervoroso uma coisa que não está diferente mas a minha primeira pessoa que está abandonando a partir de que comece a pensar de maneira diferente não tem problema nenhum de hoje ele se assume uma contradição se ontem falou manca gosto de café e hoje vou andar de café ainda falou que ele era ontem mas sei lá hoje não curto café e agora coisa que não se faz ah não vou tomar café um flava era antes já passou já gostou mais que ali é uma prova de tatuagem credo eu nunca tenho fotos nunca na vida nunca se faz uma tatuagem ali não com tatuagem então não diga essa água não me por aí para morrer e também não sei de contradições e acho que assumir a mente eu não sei do dia da manhã nunca sabe vir a poder levar para outros lugares empreender a pensa de forma diferente tem coisas que que para orar para responde que tem que ter uma opinião já estabelecido portanto são as dúvidas não tem a pessoa está parte para a discussão hoje em dia de show tipo que que é definitivo o debate é contínuo hoje não pode pensar que ele é que ele analisa coisas e de fato sobre aquele assunto ali ainda pensava daquela forma ali mas não aprendia hoje através de opiniões das outras pessoas e de um estudo é tão diferente sim e depois para fazer o próprio o próprio decisões e o formato de maneira que pode né mas é vou ter uma doce faceta vou ter a faceta do criador a pessoa que que visiona que projeta o espetáculo escreve que passa horas de investigar e tal para poder criar e vou ter a faceta do performer qual que pode sentir mais confortável na pele do performer ou na pele do criador e pá novamente é duas pessoas diferentes depende depende de show e depois e depende de show nem é caso ainda mais complexo porque é cima de abuflar várias vezes ali é é é jams que existem de que jams que não se dá fala quase os jams porque essa coisa de tanto habita vários territórios e de estar direto com com esse fato de ser desfazado por exemplo mim mesmo no trajetório de danças urbanas e ao mesmo tempo de fazer dança contemporânea que é coisa completamente distinta ontem eu estava em começar aulas ali na Lisboa ainda fazia aulas de street jazz etc etc e depois ainda fazia um espetáculo dança contemporânea super conceptual é dois indivíduos completamente distintos então na tudo dois não tem um gozo não tem contra um prazer e não é isso mas para mim para mim depende de show do projeto tipo um gosta um gosta um gosta um acha que talvez com o passar do tempo um dá um dá bem ser um less performer e mais num lugar talvez de tutoria e mentoria e de e de um gosta de ser um gosta de fazer perguntas um gosta de fazer perguntas para aquele treinado grupo de pessoas também e desenvolver a partir de aquelas perguntas então por exemplo um coisa que um gosta de choro e faz na hora que um coreografa um espetáculo que também é uma partida de perguntas por exemplo uma espetácula contemporânea é fazer perguntas sobre as questões que aqueles espetáculos se devem ser ou seja digamos por exemplo um gosta de lindos fazer um espetáculo sobre um tema que é interessante então fazer que as questões é extremamente interessante e bem traz que as respostas é extremamente interessante porque está trazendo uma dinâmica uma dinâmica fixe que está dando seu prazer mesmo mas se botiga naquela cena ali tem uma coisa que também não sei que é tão apurado nele que é autodisciplina e é uma coisa caricata com arte arte é uma coisa sem fronteira arte e à distância o teatro é uma desorganização total é pessoa louca é pessoa que está curta é pessoa que está viaja vale um viagem disciplinada é verdade é verdade é papel de autodisciplina e da rigidez nesse processo chamado o papel da autodisciplina e da rigidez é aquela linha que separa aqueles que têm sucesso e aqueles que não é tão simples quanto isso é é taxa sem dúvida que é por isso que de alguma forma artistas é mal vistos para a sociedade no geral além de que a esquita contribui para é o facto de de ser extremamente divertido e de ser um sábio para o trabalho e porra dança credo imagina eu vou dançar e não vou ser pago para isso porra eu tenho uma coisa uma sábio então e e e por e por se tem uma coisa que é extremamente importante para te chamar que até entende que é não fazer nada não fazer nada é extremamente importante para isso é o ócio o ócio que é para todos nós como pessoas uma partista te torna extremamente mais importante porque é no nada que te surgem os maiores insights é no nada que tempo absorve tudo que ele que você evita às vezes trabalha várias horas ou tudo como processo de interferências né de realmente buscando um estado de disponibilidade criativa e então o que é que significa assinada assinada às vezes também significa por exemplo na casa produtor durante dias qual que era esse trabalho produtor formar erva ouvir música a boca ele é trabalho só ter por e fazer que os beats louco ensaiam que da fase e precisa de só gastar o certo amanhã para fazer que fazer e põe música a gente estava nos teve 3 horas sentado sempre fala um ai só estou fazendo assim tá minha gata fuma apesar de que pensa no gata fuma não preciso acho que deve ter caído numa panela mágica natural feeling então só que isso aqui fica 3 horas você consome você tem um beat vários beats ouve então e horas que eu ouvi aquela sua música aquela música é uma viagem antes de você pôs músicas são o que dizer é exatamente igual a sensação que bota chinti quando você está high porque bota chinti high com esses muitos é tão deep tão alto sublime em termos sensível tipo acima que só ouve a si catachiga tem que ouvir num estado de transe que infelizmente alguns precisariam de algumas substâncias para chegar lá outros para conseguir chegar lá de forma meditativa de outros tipos de maneiras então é disciplina extremamente importante não é extremamente importante mas é uma disciplina que é que 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 também é é entrevalia de pessoa para pessoa mas ninguém consegue ser mestre na algo se é que se é que repetir às vezes o suficiente para fazer de forma orgânico né que torna um verdade um ato involuntário né a boca pensa sobre ele pega na guitarra eu tive que fazer de uma forma consciente e assim pode ser que eu consegui fazer de uma forma intuitiva né que é uma inteligência válida não é mas a perfeição a perfeição pode ser até inclusive consciência dessa intuitividade né e para isso de alguma forma você precisa também de outra coisa que está à sombra para artistas que é isolamento artistas normalmente é pessoas que você precisa de caverna de ser mundinho de ser lugar é só de ser espaço não onde que essa gente que é livre e que também de alguma forma está está em um ambiente que ele mesmo e às vezes eu também em casa de alguns artistas eu estou em seus quartos e eu estou criando as músicas mano o gosmo fala na caverna estou lembrando no conceito da caverna de platão que é buçadento buçadento de bom mundinho que assim matou as sombras no mundo lá fora que assim exato uma buçadão confortável tão temivelmente confortável dentro de bom caverna de bom de bom escuridão de bom quer crer o bem em direção à luz eu tenho esse lado esse lado negro não só hoje às vezes pode ser às vezes e sobretudo porque como artista como como artista está trabalhando com a sensação e com e com essa ficção dessa persona que buçadenta para a torna buçadenta num lado cavernoso e mais mais que acho que tem a ver com essa coisa do a sensação de que de alguma maneira buçadenta um buçadenta um controlo um controlo sobre as coisas um controlo sobre o mundo e sobre as pessoas e sobre uma identidade que bucria que é que é cego artístico né buçadenta um contrate show muitos grandes artistas também pessoas detestáveis pessoas que de alguma forma estão presos nessa caverna que se quer dizer envolve a capacidade da inter relação com o outro né outros artistas que estão presos nessa caverna que a única coisa que sabem fazer mesmo é só arte são incapazes de socializar de ser sensível a outras questões ele é só bom na canta ele é só fazer uma rap uma ficha mas depois passa no cão e chuta o cão você entende que até desenvolve outras capacidades de entender algo mais para além desse caverna eu estou e acho artistas nisso né nesse umbiguismo eu queria rodear de si rodeado de si cheio de si cheio de eu 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 sou o máximo eu consigo fazer isso aplausos botar entrando no lugar psíquico psicanalítico da criança centro da atenção botar queria os mimos botar querer disputar esse lugar de estar sempre no protagonismo no centro da atenção e botar vive e olha se que eu consigo ser imagina um que é um artista que tem 50 milhões de um Beyoncé que tem não sei quantos milhões de seguidores tem um muito ali na bu na bu na bu isso é um poder incrível né isso é muito perigoso também é o o que que vai fazer com isso né o que que você vai fazer com isso alcançando os níveis de de sucesso tem que ter policia boca aberta mano pra boca entra na estrelato pra boca deixa o ego ego é bom desde que seja dominado e controlado como ele tá fazendo ele tá fazendo ele tá dando energia pra boca cria fazer coisas pra boca pôr e vive em função do ego assim mó que boa no bocado as pessoas já botar conseguir policia na boca cabeça autodisciplina na boca cabeça pra boca sair dos limites do razoável exatamente aquilo que você falava que é perigoso um artista chegar naquele lugar lá e daí também você tinha cobrado responsabilidade de artistas né tipo botar conseguir ter uma plataforma e como é que sustenta aquela plataforma né nem acaso só é possível através de exercícios tipo aquela coisa botar torna aquele que repite né ou então botar fake till you make it e sabendo disso a princípio e sabendo que é um lugar que é perigoso e que é um lugar que precisa estar sempre da vigia não tem as estratégias de dinheiro de conexão com qualquer valor que um flow pronto nunca falo sobre isso mas tem valores que ainda procura como pessoa e então para mim fazer parte de uma rotina diária ou pelo menos horas que ainda consiga talvez nem sempre mas esse processo de meditação um processo de fazer um leitura linhas não tem um caderno então tem escrito ali tudo que coisas que coisas que não está quer coisas que de alguma forma está de alguma forma não está desperta para eles ou se está com conche então para mim é cria na minha rotina momentos onde faz o que ele é normalmente é acordar e antes de dormir a meditação matinal processos de gratidão processos de coisas de perguntas assiste conteúdos no youtube lê livro lê lê seguir pessoas que de alguma forma estão espelhando que não podem mudar também suas jornadas questionando perguntando se realmente qual que foi a intenção por detrás da coisa que você está movendo cada vez máxima foi um dilema de 2023 trabalho de intencionalidade porque você faz o que você faz fazer que está por detrás de intenções a cena é desmascara na própria cabeça pegou te pegando no ato pegou o tabre aquele pacote de chocolate que promete para bucar essa tabre passa para beira de cima de mcdonald's e vira cara e continua na maravilla tentação de ir para lá e programa computador para desligar a hora cada quem tem que fazer estratégias porque se sabe tem que lapir a cabeça para ser que pessoa ou artista ou youtuber ou whatever que eu quiser ser eu preciso de eu preciso de conche também onde estão as fraquezas as tentações onde que aspectos de boca é vulnerável que é frágil e e e eu tenho que eu tenho eu tenho que eu tenho eu tenho que entra em colapso você percebe uma noza muito mais sustentada para contradições do que para certezas ali fala um bocadinho de fragilidade de vulnerabilidade tem aquele cena de vai de encontro ao leão na jaula enquanto maior parte das pessoas corre do leão que está na jaula mas quem tem sucesso quem floresce quem cresce vai de encontrar o desconhecido vai de encontrar o medo vai de encontrar o leão dentro do jaula não que é tão outra forma de um concílio da volta da nossa fragilidade e nos incertezas do que enfrenta-se muito mais e ser capaz claro e ser capaz de assumir e ser capaz de ser vulnerável ser capaz de de flow como uma pessoa falha sobretudo eu acho que na era das redes sociais dos filtros e dos avatares cada vez mais é mais fácil a pessoa o turma não tem pessoas né não estou colocando máscara se não crê ou se não está crê não estou colocando mas acho que ser capaz de perceber que máscara que você usa e tal e se for necessário porque também não existe outra forma de maneira como a sociedade está montada se não conseguir de alguma forma sobreviver dentro de uma relação social a partir desse jogo de máscara né tipo um professor não pode estar na sala de aula talvez como um pai em casa ou como a Laura está no junto com os amigos né não tem posturas diferentes que não tem que estar doutando em contextos diferentes é talvez aí que tem entre as máscaras e as personas então qual que é uma persona enquanto enquanto um professor por exemplo né então tem pessoas que mas às vezes também o que está faltando é que essas pessoas é tão é tanta persona tanta persona que é exaustivo né tipo é tão exaustivo e às vezes a pessoa se atenta sempre mostra os bastidores não não até mostra o só a parte da frente e aquele cara que traz aquela máscara se também um tipo exausto ou então está vulnerável é que sabe tipo eu não sei ou ou então um está um está desamparado um está precisa de ajuda e eu acho que é tão importante isso e as pessoas que é capaz de estar mais vulnerável no momento há também pessoas que de alguma forma também estão capazes de mais rapidamente conseguir montar naquele leão e vai junto com ele e percebemos que por enfrenta o leão até um outro até um outro volta a cena é realmente ser capaz de sentir que a luz entre o quarto e jogar para aquela bagunça que está burrando e conseguir bater Roma uma cozinha ali hoje Roma tu cozinha amanhã e depois tenta aquela coisa com tradição às vezes tem uma coisa que é grande virtude de boa tipo uma cena poxa tipo a Laudio odia a minha é uma pessoa assim sei lá a minha é uma pessoa solidária e botar em conta situações de vida na única que foi extremamente escroto ou então você está sentindo tendo situações onde se calhar você tem uma solidariedade e você está extremamente insensível não estamos falando uma coisa que é completamente insensível no momento mas depois a parte tipo como é que a minha é assim naquela maneira daquela momento mas enfim é tudo muito circunstancial também tipo às vezes não tem determinados tipos de crenças e valores que é difícil de desmontar tipo de como por exemplo nós enquanto homens não sabe chegando ao ponto em que eu tenho que admitir que não tem um privilégio social homens tem um privilégio social o simples fato de ter um bebicho eu tenho um privilégio social e isso é e para muitas pessoas isso é tipo é um dado um dado nunca quando andam 200 metros 200 metros nunca mesmo se preocupam eu sei mas uma mulher infelizmente se sair de casa para 200 metros não sei nem que é a mesma coisa nem o acesso à via pública que é a mesma coisa né que é tudo que eu aqui para ter um filho é tipo o mundo me torna uma coisa diferente porque porque sabe não é que ser homem né e qualquer de alguma forma então às vezes também não 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 é machista como é que não é machista não vive na cidade machista a minha machista é desconstrução mas tem que virar machista talvez não tem que abrir mão de seus privilégios e quais privilégios são esses né e como é que um poder concorre para um mundo menos machista né é tanto coisa é uma infinidade de coisas e que às vezes não falam a minha grande vontade até um dia juro mano que terão vontade para em Amala vai ir para Tibete fica lá junto com monge já acabamos por ir para mais uma bozinha vai ficar junto com monge porque é de facto a jornada de ser humano é complexa é muito complexa Adiano hoje em dia fazer arte na Cabo Verde são coisas apelativas são coisas fáceis não é que se fazer arte em Cabo Verde eu terminei um espetáculo recentemente numa adaptação de Caim de José Sramão tinha minha grande padre Amor Sentimentel mas não aquele gajo tem aquele voz espetacular Amor Sentimentel um ser humano brilhante e belo fazia-se na Cabo Verde são coisas fáceis se é difícil tem privilegiados na qual arte a grande questão é essa qual arte arte é sempre um conceito em disputa a minha arte é muito difícil sempre foi sempre foi e é mais difícil de alguma forma e por isso é a pergunta que arte porque se alguns tipos de arte de alguma forma tem sucesso sempre vive e tem espaço para isso música vamos chamar a geração MC por exemplo Afra House Afra Beat Fizomba também tem um espaço espaços que foi conquistado também claro né mas que o grande problema de Cabo Verde não é isso sempre não está defendendo defesa também está extremamente extremamente elitista injusto e preconceituoso faz uma leitura de arte classifica artes a partir de 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 alguns fatores que é muito imediatos ou seja ah porque é a geração MC é tudo que usa errado não tudo que existe é processo de um contexto é sintonização se existe estão várias pessoas a consumir e está lá é porque está aqui no mundo tipo e aquela aquela velha história ah e Deus é criador de tudo mas quando é para falar de coisa rara é diabo né tipo não Deus é criador de tudo mas mas não é o criador do diabo também por incrível que pareça é uma coisa muito bom enfim mas é mais ou menos isso ou seja tudo que existe tem-se razão a questão é a questão é a falta de educação e sensibilidade e de e de e de forma de escoamento das diversas formas de ser assim a partir do momento em que algum tipo de arte ou um tipo de de qualquer tipo de coisa Aláudio seja inclusive talvez a coisa que eu não poderia achar mais mais e do bem e não sei quantas de alguma maneira essa ele é dominante e a unânime é tipo alguma coisa não bate muito bem para o maior não ser humano mas é diverso significa que existem estruturas que se solta da visibilidade que se solta favorece para um determinado tipo de versão do mundo ser contada porque se o mundo é tão diverso e é tão cheio de pessoas com essas formas diferentes porque existe o domínio de uma coisa só porque existe o domínio de um determinado tipo de música ou de um determinado tipo de arte ou de um determinado tipo de coisa é porque existem estruturas que beneficiam dele que investem nele que favorecem esse meio e tudo pronto algoritmicamente na mídias na todos os aspectos nunca está a fugir daquela há uma estrutura de suporte a certos tipos de ideias ideologias e práticas artísticas inclusive porque tem e também politicamente falando politicamente falando porque que só existem porque que o grande investimento de municípios e festivais de música popular e não outras coisas qualquer e não formação artística e não educação artística dos próprios artistas e da população dando acesso a diversos tipos de arte se quer no fim do dia na vaga mas mim tem uma opção de escudo hoje é teatro de banho hoje é cinema de alimenta de outros de vários tipos de arte de vários tipos de e o japão construi um visão do mundo aberto alargado crítico subjetivo pão aceita o outro e a diversidade enquanto porque que isso é uma estratégia política é uma estratégia de controle é uma estratégia de manutenção do massa e de mentalidade mesmo de uma população que só se revê em determinadas coisas e não consegue mais sair desse ciclo é uma mistura de preguiça mental dos meus dirigentes e do conforto mesmo é que ele vai à história para um com manteiga é que ele está funciona então para dizer que não sei que ele me cansa fazer festival de teatro festival de dança festival de grupal embora cada vez mais a própria sociedade civil também coisas novas também hoje cavalo a freio em São Vicente depois eu começo a ver aquele febre como os MCs hoje que hoje que eu estou a falar nele mas que foi um dos percursores desse corrente a partir de saquias de praia começa a ter um conjunto de outros rapazes que afirma de facto e que interessa para mim como é uma forma de arte e é um trabalho que a sociedade faz mas não está a chama também os dirigentes estão conformes é mais fácil depois de um festival ele paga aquele dinheiro um promotor um produtor produziu aquele festival o dejunto a turminis na gamboa tem barraca tem tenda tem baleia tem turucusa que bem investem na promoção da educação artística que pusemos na flã sim quem sou eu para digamos de alguma forma adivinha o que é o real motivo desse estado então palpites e é um palpite muito crítico e muito muito ferrado o meu principal palpite nunca sabe se é totalmente preguiçado parece parece é perigoso até afirma isso que é uma estratégia política e ideológica porque é o seguinte ou então se não é e pode ser inconsciente não estou a dizer que é consciente não estou a dizer que é também que é maldoso ou propositalmente feito de uma forma de cabalidade mas para certas estruturas para um estrutura estar no poder é preciso de alguma forma que ele alimenta de coisa que ele está naquele poder ele alimenta as massas obviamente e é preciso de monte não é é preciso voltamos àquela história do poder existe um grupo privilegiado de pessoas na sociedade nesse caso no Podiflar por exemplo quem seria o grupo acho que ok o homem branco ocidental por exemplo é o mais é o topo da cadeia alimentar o homem branco ocidental de preferência loiro né a imagem de Jesus Cristo já me fazia caraca eu me foda só entendi já me fazia a fiaria quanto mais próximo dessa imagem de Jesus Cristo melhor né essa pessoa está no esse para não perceber o fenômeno está no topo da cadeia e é para pensar no topo da cadeia para ter privilégios acessos a fundos a dinheiro a capital a vida inclusive né porque o loiro Jesus Cristo não há não há na rua correr e levar seis tiros de bala de polícia na costa no Brasil assim não é não é preto favelado então é acesso à própria vida que não se fala então essas pessoas precisam de manter um conjunto de coisas estratégias que continuam até perpetuam esse lugar de né rico o rico milionário precisa do pobre precisa que o pobre fique pobre o capitalismo só consegue sobreviver a partir da exploração de mão de obra de de recursos né então isso vai fazer paralelo com o José que nos falava em relação à ideologia de políticas públicas se não existe isso pode ser consciente ou inconscientemente mas há um princípio de manutenção dessa tal mesmo de manter pessoas emburrecidas não críticas de forma a que questiona a própria estrutura política não é que é bastante bipartitarizada na cabo verde de pular e e sabe-se lá os meios e os fins de certas pessoas aparecerem em certos lugares em certos cargos não é e enfim vivemos uma distopia política completa um de que a hora uma hora outro e a minha santa fala que ele ao sábio ao sábio enfim não é não é tão não é tão livre falar em cabo verde né porque isto aqui já é logo ainda bem que é meio carinho de outro mas também se é meio carinho de outro também pode ser que nenhum dos dois catacrã né então aí já logo busca cancelar tá cancelado tá cancelado falar ah vou estupar live o Delaudio fala mas não toma mas não sei o que no boca satura não fiz de melhor não fiz de melhor por que isso também não existe espaço crítico não há debate público não há espaço da crítica e um de que as coisas que mais fazem com isso acontece é a arte porque a arte é espaço livre eu na minha arte posso ir lá e fazer o rap a dizer o cobo eu sou cobo expõem tudo não música nunca não música nunca me assisti né não teve fenômeno wise né que foi quando tem as suas controvérsias e tal 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 mas foi uma música depois houve um segundo mas foi uma música capaz de de alguma forma ei peraí tipo né houve outros mas pronto que ali é um que bem na cabeça gosta mas então como é que é como é que é imagina agora imagina agora vários wise né vários não wise propriamente que não é apologista da persona mas enfim também nunca se fala sobre isso mas no sentido de poxa toma ali um instrumento né tem aqui um instrumento forte capaz de né e como vários exemplos de várias obras de arte do mundo inteiro ou vários filmes tem que ir músicas mexe que usa que 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 abalha estruturas né que que pessoas saem na mídia de espetáculo né e hoje em dia a a a espetáculos inclusive não precisam fazer espetáculos nu de pessoas nu imagina imagina a primeira vez que a gente resolveu ficar nu num espetáculo certamente foi foi abedrejado em uma série sala um escândalo um né não tem casos e teve uma exposição há de 5 anos na Brasil de um de um homem nu numa exposição que causa coisa para uma criança tocando na pé ah para o filho mas ele levantou um debate social e mexe e talvez se ficar assinando no meio de rua é completamente fente estar dentro do museu na rua é que pode mas no museu é pode você entende já muda tudo coisa o lugar artístico de certa maneira é tão é tão é tão para o bem ou para o mal né porque há pedófilos a fazer arte né infelizmente mas para o bem ou para o mal é um espaço onde que o ser humano pode pode experimentar ou que na sociedade e na vida do dia a dia não é tão permitido então para mim é uma estratégia ideológica porque de alguma forma é também mantém o discurso da pobreza é também as pessoas na mesmo nível de crítico e quanto mais crítico mais para a maioria exige lá está seis zonas de conforto que o conformismo sem dúvida até cá entra mas também um conformismo com o medo da perda de um lugar né o lugar de privilégio político privilégio político que na Cava Verde é uma coisa grave né um país pobre com 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 alguns privilégios políticos absurdos né então então é isso pessoal aquele é gem é um gajo ácido complicado mano é um prazer enorme sabe o que eu falo como alguém que está cansado a mim também a mim também foi no ser no fim mano infelizmente tem uma pergunta que ainda faziam-se convidados sempre se eu pudesse homenageia algum momento alguma pessoa algum acontecimento coisa que te serve ou quem te serve e porquê olha não sabe não sabe ser não sabe ser egoísta não se permitem te pedir desculpa antecipadamente vem a falta de empatia e grande mesmo egoisticamente nessa fala porque realmente é minha caso e te solidariza imensamente com tudo aquilo que acontece mas para mim egoisticamente falando pandemia foi de que as pessoas não se acontecem na minha vida e se que fosse pandemia nunca estava nunca estava nesse processo e para mim um processo que foi um processo de acordamento acordamento abertura de consciência então para mim foi um processo bué bué doloroso mas doloroso carnal fisicamente psicologicamente foi um processo tchou tchou difícil se não foi para tchou pessoas que inclusive perdem nunca teve isso felizmente perdem pessoas que botam arma pessoas de vida ter pessoas desempregadas com vidas completamente acabadas arruinadas etc mas para mim foi um momento de de um grande de desgrande reviravolta também e não sabe mas a partir de lá tem lugares que jamais não quer se retorna enquanto pessoas porque não tem ferramentas goste ali para panca volta para aqueles lugares inclusive também para dar contributo para o mundo que acredita e deseja contisse então seja através de mim enquanto artista na arte que produz seja a mim que está na rua e sabe para pôr a lixa na chão dá pôr a pé para cachor cumprimento alguém com o bom dia tenta ser o menos seja o menos desacredável possível se você faz para melhor stay home stay still fica na tua já é tchau acredita já é tchau vou ficar calado nunca escreve na post de que outro fulano é tchau é tchau controla comenta tudo coisa se pensa às vezes vale a pena vai mudar alguma coisa não juro não é é isso então para mim energia esse momento que para ti alguém também foi assim mas também acho que não tem que ser capaz de reconhecer no contexto global não foi uma coisa assim também para bater palmas é um processo pessoal para mim foi o saco de pancada mais profundo que não teve não a pandemia em si mas tudo que ele passa para um início assim bem tímido bem no comecinho de uma jornada aqui em tratadora que é de conste na cabeça mas de conste mais sobre ser humano de conste mais coisas sobre vida de descolonizar pensamento de perceber eipa então até pensa assim para morrer isso e por um sabe uma arte é uma que as principais responsáveis para a doição de 20 de artes é o que que você está ouvindo que músicas que você ouve o que as músicas você fala amor tóxico romântico ao de minha playlist logo você entende fora daqui estamos longe fazer escolhas conscientes escolhe o que você lê escolhe o que você come escolhe o que você gasta o tempo lhe fala sobre o que você não está estranhando a cabeça não está desligando a realidade para a moralidade durante a semana você está depois não tudo 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 influencia tudo é elemento tudo é elemento isso é um papel tudo é elemento então minha homenagem é para esse momento minha vida que começa dez vezes me livre e tem que se mano para me livre um cara espetacular valeu um cara muito cara espetacular foi um prazer estar a partilha com nós se não for alguma coisa ali que amanhã não for diferente que não esquecerei daquela parte de cozer que não for amanhã não gostaria a morte eu acho menos isso pelo menos um tempo de defesa jane continua a criar coisas espetaculares a fazer coisas espetaculares que mundo meste um abraço irmão abraço amém 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 amém